Programa Papo Reto PJ Olá pessoal, eu sou a Silvia, vim aqui convidar vocês a estar participando da Feira de Flores que será realizada no dia 7, no sábado, agora né? E vai ser na quadra, perto da Pós-Val. O horário é de 9 a 17 horas, tá? Então vocês todos estão convidados aí, venham participar, vai ter muita coisa bacana, arranjo para o dia das mães, vão estar participando comigo a suculose, que é a Diana, estação da Rô, inteirador suculentas, tá? E vai ter um brinde, vai ter uns brindes bacanas. Venham, gente, participar das feiras do dia das mães, vai ser muito bacana. Notícias sobre entretenimento, cultura, educação, esporte, turismo, lazer, arte, juventude e política.